Pistoleiro do Amor Pistoleiro do Amor Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada, não arranham meu coração Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Sou o Pistoleiro, Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor A CIDADE NO BRASIL